Então, bora lá, depois da lambança de ter enfrentado o Tower Knight, daquele jeito eu tava muito escroto. Na verdade, aqui eu não fiz muita coisa não, eu só pude habilitar minha espada, farmei mais um pouquinho, pra poder usar pelo menos uma parte do set, o tronco, e eu tava usando só a calça, né? Mas ainda assim eu não posso usar nem o capacete, nem a luva, porque senão eu rolo pesado. Então, o que é a próxima fase aqui é a Stony Fang Tunnel, eu já tô indo pra lá pra não perder tempo, tudo isso já imaginando que, né, que se caso eu venha a morrer na fase, eu já não, já perca tempo lá. Nessa Stony Fang aqui, cara, eu vou, ela é um pouco grande, ah, tem, tem esse carinha aqui, esse carinha tem o que pra me vender? Dá pra ter, ah, só vende porcaria, ele já tá vendendo as pedras, ah, a Shard of Hardstone e a Shard of Sharpstone. É bom pra eu poder botar minha arma até no... Tá bom, cala a boca. Botar minha arma aí até no... Aqui tem um bichinho aqui, aí sumiu. Demora demais, ele cai lá embaixo, no... Ele cai aqui embaixo, aqui, ó. Porque aqui, nessa fase, Stony Fang Tunnel, dá pra ouvir ali o ferreiro lá embaixo, né, mas ainda não posso mexer agora. Aqui nessa fase aqui... São três de poses, né. Armor Spider. Ah, ele tem uns itenzinho ali, mas como eu posso correr o risco aqui de morrer... Eu não vou fazer isso, não. Olha, mano, eu nem queria ficar na frente. Ó, tem esse maluquinho aqui, ó. Eu tô ligado que esses malucos, eles são lentos pra cacete. A ver se eles me pegarem de costa. Esse maluco aqui, cara. Tudo isso aí é pra poder botar a minha arma. Tudo isso aí é pra poder botar a minha arma. Até minha arma é no mais nove logo, né. sheets Eu tô ligado, ó. Que obviamente Só vou sair correndo, cara Pra ir logo enfrentar a aranha Tem um maluquinho ali, ó Tá do outro lado, ele tá com até foco, ó Eu também não vou enfrentar ele Mas de todos os efeitos eu tenho que atravessar a ponte Vindo aqui pelo caminho É, eu caí sem querer cair, mas enfim, né Eu ia passar pelo cantinho da ponte e acabei Depois aí eu venho, cara E pego todos esses itens Até porque esses itens aí são de suma importância pra mim mesmo Pra poder subir de nível e Melhorar minhas armas Mas mais um episódio do detonado Não dá pra fazer isso, não Agora eu vi o cachorro resolvendo a arte ali Que beleza Cara, essa mira Demon's Souls Ela é terrível, cara Compensa muito mais você usar ela livre Eu vou ligar essa Aqui é pra poder falar com o véi lá embaixo Mas também É um atalho pra mim, né Caso eu morra Eu já surro por aqui direto Vou pegar esse item aqui Porque tá no Tá no meio do caminho Tem um maluquinho aqui, não tem? Aí, ó Cara, eu vou sair correndo Eu não vou nem Eu poderia Eu realmente poderia, mas Eu poderia correr, mas Eu vou enfrentar esses caras todos Ou não, cara Aqui tem um escudo Steel Shield Que é o escudo que eu uso até o final do jogo Então Fala aí a necessidade de ter que Pegar ele Ah, tá pra nascer uns inimigos mais chatos que esses cachorros, cara Tá no meio do caminho Porra, meu Deus do céu, cara Porra, meu Deus do céu, cara Porra, meu Deus do céu, cara Vai lá e esquenta a lava lá, hein Não! Caçamba! Tomei até um susto, cara Também eu pego, né? Hello? Tomei até um susto, cara Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu vou farmar bastante mesmo. Tchau, tchau.